E aí E aí E aí E aí Mano Eu saio da p... É muito time, cara. Eu não entendo, velho. Zero, Juninho. Zero. Juninho! Para, mãe. Tô fazendo baú. Tô fazendo baú aqui, mãe. Para. Eu tô fazendo baú! A bomba foi ativada. Ai, tô cego. Oito e sete. Você não defutou, cara. Desculpa, Daniel. Cadê essa porra? Não tá vendo? Onde? A bomba foi desativada. Eu não sei o que vai levantar aqui. Ai, que é muito leve. Uau! Você é um pauzinho. A bomba foi ativada. Estou mal sucedida. Blacklist venceu. Você tá aqui. Ai, eu vou... Eu vou nem te vi agora. Ai, meu... Ai, meu... Ele faz um clancho mais velho, cara de lado. Igor, me responde uma coisa. Que permissão se pegou uma... Meu Deus, mano. Boa, boa, cadelão. Ah, vou morrer esse gordo batendo com as bolas no mim. Bote a foda pra porra e bomba. Tá vendo? Bote a foda. Bote a foda. Bote a foda. Trash bomb. Bote a foda. O que é isso? 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 Ele deu nele Qual o pixel dele? Ó, cês tem que cravar nessa linha da porta Mata, velho Porra Não, ele tá brincando, velho Ele tá brincando comigo Caramba, moral Caramba, moral, leão Por que que essa porra tá no meu time? Cara Tem praça, velho Tem praça O cara não olha, cara Meu Deus do céu, que agonia, cara Por que tu vem rank? Ah, cês tão reclamando Chuta ele, chuta ele, chuta ele Meu Deus do céu Meu Deus, que susto Ai, Jesus Cristo Joga de puta azul, cê Joga de puta azul, cê Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Vamos lá. Mano, tira a frente e a porta aí, agora ela chamou de negro, mano. Um cara desse aí não tá uma banca, cara. Isso que é foda, mano. Isso aí que é foda. Mano, o dedo quebrado falando que ela é grossa e ele é 0.3. Hum, maluco. Cinco segundos, ladrão. Tchau, tchau.